A Câmara Municipal de Balsas agraciou na 25ª Sessão Ordinária da Legislatura 2020 o Gestor Regional de Saúde e o atual Secretário Municipal de Saúde reconhecendo todo o trabalho deles prestado à sociedade. Estou representando toda a classe da saúde de Balsas onde estaremos recebendo uma monção de aplausos. A monção é essa pelo trabalho e dedicação de todos os profissionais de saúde diante da pandemia em nossa cidade. Mas venho lembrar a todos que ainda não vencemos essa batalha. Demos um grande passo, a gente conseguiu normalizar grande parte da pandemia em nossa cidade mas ainda vamos intensificar os serviços de saúde e vamos ficar alertas porque não vencemos essa batalha ainda contra o coronavírus. Em breve, quando a gente tiver a certeza que eliminamos essa pandemia de nossa cidade vamos fazer algo grandioso em reconhecimento a todos os profissionais de saúde e aqueles que se empenharam na linha de frente contra o coronavírus em nossa cidade. Antes mesmo dos primeiros casos no Maranhão, nós já começamos a nossa organização local. Vocês nos acompanham e eu quero agradecer aqui pessoalmente à imprensa de Balsas por esse apoio. Nós fomos a primeira região a fazer os planos de contingência, a fazer capacitação de todos os profissionais, a dar confiança emocional aos profissionais, EPI, todos os municípios se organizaram e isso fez com que esses profissionais tivessem a coragem e a condição técnica de ir a campo. A indicação foi feita pela vereadora Françoíla Farias e a Câmara entregou os votos de louvor aos gestores que vem trazendo para a cidade, através de um trabalho incersante, mais proteção e segurança à população balsense. É uma forma de reconhecimento, nós sabemos que nós estamos numa batalha muito grande, o Brasil todo, o mundo todo numa batalha para enfrentar o coronavírus e Balsas fez a lição, está fazendo a lição de casa, juntamente eu quero fazer essa moção, estou fazendo essa moção de aplauso e reconhecimento, toda a equipe de saúde, o prefeito Eric, em reconhecimento dessa luta, desse trabalho que está sendo fantástico aqui na nossa cidade. Sabemos que nós perdemos vidas, vidas importantes, o amor de alguém, mas a saúde de Balsas está fazendo o trabalho, que está recuperando a saúde de muita gente, está fazendo o trabalho em combate ao coronavírus. Os gestores reforçam ainda, mesmo com as reaberturas de bares e restaurantes, os trabalhos não terminaram e estão incessantemente fiscalizando a população.